Você tem que definir como é que você vai se posicionar para o mercado, que é diferente de como você tem que se comportar com o mercado dentro do ambiente digital. Como assim? Eu sempre digo para os meus clientes o seguinte, eu sou uma obstetra. O que é obstetra? Um filho pode nascer a qualquer momento. Eu trabalho com a área da saúde, por exemplo, e dentro da área da saúde, gente, um acidente pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Quando nós somos assessores de imprensa, uma crise não escolhe hora para acontecer. É o caso do Tiago lá, que foi procurado por uma empresa, um hotel incrível, de luxo lá da cidade, um funcionário no meio da madrugada, está trabalhando, se chocou contra um vidro, morreu, faleceu, olha que pena. Então, assim, a crise não tem hora para acontecer. Então, você não pode se posicionar como assessor de imprensa, se posicionar para o mercado dizendo, olha, eu só trabalho até as seis horas da tarde, depois das seis, você não fale comigo. Agora, também você precisa dizer para o seu cliente em que momentos ele pode te procurar ou te acionar fora do teu horário de trabalho. Então, ele precisa respeitar os seus horários, mas você precisa entender que, como assessor de imprensa, você não pode. Seu cliente ligou uma vez, ligou a segunda, ligou a terceira no domingo à tarde, é bom entender o que está acontecendo. ou não atende, manda um recadinho para ele. Olá, tudo bem? Desculpa, estou ocupado nesse momento. Posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa? Fiquei preocupado com a tua ligação. Entende? Então, assim, você tem que escolher como é que você vai se posicionar para o mercado. Eu sou uma pessoa extremamente solícita, vocês sabem disso. Quando nós estamos falando de etiqueta sua para o mercado, a coisa muda de figura. Porque, sim, nós precisamos respeitar alguns horários e algumas práticas, tá? Que aí, sim, são as nossas etiquetas digitais.